Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Rafaela. E eu sou o Lucas da Tarararai. Bom gente, nós estamos aqui hoje porque nós preparamos aqui a máscara do Zap de chocolate. Olha aqui pessoal, no vídeo anterior vocês viram a gente fazendo, né? Esse aqui foi eu que pintei, o do Lucas tá lá na geladeira, eu vou pegar. Esse aqui ó, quebrou um pouquinho, derreteu, mas a gente vai dar pro Zap assim mesmo. Nós vamos embrulhar nesse papel aqui plástico que eu já botei e vamos colocar nesse papel aqui ó, pra ficar como se fosse um ovo de Páscoa. Então eu peguei esse papel aqui pra fazer um ovo de Páscoa Zap. Olha pessoal, a gente vai tentar embrulhar como se fosse um ovo de Páscoa de verdade, né F? É porque esse é o ovo de verdade, mas de Zap. Até que tá parecendo um ovo, né? É. O que que você acha? O que que vocês acham? Tá parecendo. Tá parecendo um ovo de Páscoa Zap, eu gostei. Vamos agora amarrar. Também. Bom pessoal, o primeiro ovo do Zap tá pronto. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui ó, pra quando ele chegar já estar no sofá. Vamos lá embrulhar o outro. Toma, bota aí no sofá. Deixa esse daí. Coloca pra mamãe no sofá lá. Isso. Parece um ovo de mama. Isso, agora vem cá pra você me ajudar a fazer o outro. O do Lucas é esse todo colorido. É o Zap maior. Bom filho, tá pronto. Pessoal, os três chocolates do Zap, as três caras dele, está pronto. Agora eu vou colocar aqui no sofá, vou sentar aqui e vou esperar o Zap chegar, vem filho. Aproveitando ó, quero mostrar pra vocês a nossa blusa da família Rocha. Quem gostou, quem gostou, quem gostou deixa like, tá gente? E vamos esperar filho, vamos esperar. Toma, segura esse aí. Lucas. Eu ouvi um barulho. Escuta, escuta, escuta. Bateram na porta. Não, 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 não abre não. Quem é? Quem é? Se for o Zap, dá três batidas. É o Zap, pessoal. Ele sabe contar. Pode entrar. Gente, vamos deixar ele entrar. Vem pra cá, filho. Fica aqui. Olha. 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 O Zap chegou. Oi, Zap. Lucas. Vou descobrir quem é. Será que ele botou a máscara de chocolate nele? Tá muito igual a nossa. Oi, Zap. Tudo bem? Pode entrar. Você tá tudo bem, Zap? A sua cabeça melhorou, seu braço. Porque você tinha caído da árvore, né? Você quer saber por que nós chamamos você aqui? Então, Zap. É assim. Desculpa te incomodar em plena sexta-feira, noite, sabe? Mas a gente fez um presente pra você. Um presente de Páscoa. Pra você, Zap. Nós fizemos. O Lucas vai te entregar. Nós fizemos com todo amor e carinho. O Zap ficou feliz, filho. Olha. Gente, o Zap parece uma criança. Espero que... Ih, meu Deus do céu. Gente, eu tô chocada. Ó. Que isso, gente? Eu não tenho mais nem que um Zap faria uma coisa dessa. Que isso? Gente, o Zap ficou muito feliz. Lucas, do céu. Olha aí. Dançando valsa. É de comer. É de comer. Pode abrir. Pode abrir. Só toma cuidado com o meu sofá, tá, Zap? Porque ele é novo e eu não quero sujeira. Mas fique à vontade. A casa é sua. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso, Zap? Você tá brincando, dançando? Eu? Você quer que eu abra pra você? Gente, o Zap quer que eu abra o... O chocolate pra ele? Deixa que eu abra o Zap. Vamos lá, né? Você não sabe abrir não, Zap? Pode tentar abrir aí. Deixa que eu abra o Zap. O Lucas vai te ajudar, Zap. Ué, gente. É o que isso? Gente. Ah, você tá querendo mandar eu abrir isso aqui. É isso? Dá pra você pular assim? Meu Deus do céu. Ô, Lucas, eu acho que esse Zap não é normal, não. Olha, Zap. Eu vou passar bem pertinho de você aqui, rapidinho. Vem, Zap. Já abri aqui pra você. Pode vir. Vem, Zap. 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 Gente, o que que é isso aqui? É a mamadeira de Manu. Me dá. Me dá. Não pode pegar a mamadeira de Manu, não. É dela. Você tá doido? Você não é criança, não. Olha o seu tamanho. Ó, 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 ó. Deixa o meu seu doce. Bom, Zap, eu abri esse aqui, ó. Você pode abrir. Eu acho que você vai gostar. Eu acho que você vai ficar bem feliz. É uma homenagem a você. Olha, Zap. Uma homenagem. Olha, Zap. É isso. Você gostou, Zap. Você tá feliz? Você tá feliz? Lucas, o Zap ficou muito feliz. Você gostou, Zap? Nós fizemos com todo amor e carinho pra você. Olha, gente. Ele gostou, Zap. E o melhor de tudo é feito de chocolate. Você pode comer chocolate. Quer comer agora? Então pode comer. Ah, você quebrou o outro, né? Verdade. Tinha esquecido. Bom, Zap, esse aí eu não sei se deu muito certo. Calma, Zap. Isso aí pegou uma criança. Ele quer abrir as plantas com pressa. Bom, Zap, esse eu não sei porque tava derretendo. na hora que eu botei dentro. Eu não sei se ficou bom. Vamos ver. Meu. Derreteu tudo, Lucas. Mostra aqui, Zap. Deixa eu ver. Gente, o Zap derreteu tudo. Deixa eu cortar aqui pra você ver. Olha, Zap. Tá bonitinho ainda. Tá meio aqui, meio que se decompondo. É o Zap. Parece que é o Zap que quebrou a cabeça. Zap. Olha aqui, sua cabeça que tava quebrada quando você caiu da árvore. E essa boca. Mas é o seguinte, você pode fazer de quebra-cabeça, entendeu? É um quebra-cabeça literalmente. Você não quer esse? Tem certeza? Então toma, Lucas. Come o nariz do Zap. Ele não quer. Vê se tem meleca. Tem certeza que você não quer? Nós vamos comer com a sua cara aqui, hein? Tá gostoso o nariz dele? Zap, se você não quer, a gente vai guardar pra gente, tá? Esse tá lindo, realmente. Esse você pode levar pra você. Gente, eu acho que o Zap se apaixonou pela máscara dele. Mas olha só. É de chocolate, tá? Não é pra guardar, não. Porque se você guardar, vai começar a derreter. Lucas, eu acho que ele tá perguntando se você quer comer a máscara dele. Eu não quero, não. Ele não quer, não. Mas até que eu queria dar uma experimentadinha aí na sua cara aí de chocolate, né? Vou te ajudar a abrir aqui, porque você tá um pouquinho enrolado, né? Gente, mas será que eu vou ter coragem de comer a cara do Zap? Eu vou ter. Olha, gente. Atenção. Atenção. A primeira vez que alguém vai comer a cara do Zap. Zap, tá muito gostoso. Eu quero mais. Eu quero mais, Zap. Eu quero mais. Eu quero mais, Zap. Me dá. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero comer seu nariz. Me dá aqui, Zap. Não, não, não. Não embrulha, não. Eu quero mais. Não, não faz isso, não. Eu quero comer esse aí. Tá muito bom. Me dá aqui, Zap. Gente, ele me empurrou. Me dá aqui, Zap. Volta aqui, me dá. Ô, Lucas. O quê? Ô, Lucas. Eu amei aquele chocolate. Tá muito gostoso. Mas ele foi embora. Olha a minha mão. Eu tive de como ser o meu. Ah, sobrou mais uma máscara aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A máscara do Zap de chocolate ficou deliciosa. Mas nós fomos espertos e deixamos uma aqui pra gente comer. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Até! Tchau, 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 tchau.